Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Privilégio estar aqui nessa noite ministrando a vida de vocês, a minha própria vida. E eu tenho certeza que Deus quer falar um pouquinho conosco. Através da sua palavra. A sua palavra que já é uma água, uma água viva. Uma água que purifica. Uma água que lava. E eu queria te convidar a orar nessa hora. Antes de nós começarmos. Espírito Santo, nós queremos nos render. Diante da tua grandeza, diante da tua soberania, diante da tua bondade Senhor. Tu és um Deus. Acima de todas as coisas. Tudo se torna um ruído. Um barulho. Ao som da voz do Senhor, das suas águas. Não há, Senhor, nenhuma intimidação das trevas. Que pode paralisar, que pode reter a sua voz no nosso espírito. E nessa noite que essa palavra, que essa água, que algo fica no seu interior, que possa produzir mudança, que possa produzir, trazer luz ao nosso entendimento da revelação daquilo que nós temos que nos mover para a edificação da igreja. Nós nos rendemos a tua vida pela tua graça, porque eu tenho a convicção, Senhor, que não tenho nenhuma capacidade de estar aqui nessa noite. Mas eu me rendo a tua voz, em nome de Jesus, amém. Esse é um dos privilégios que temos, irmãos, como casa. Ouvir a voz de Deus, essa voz que nos faz tremer. Essa voz que revela o nosso espírito, o quão pequeno nós somos. E quão poderosa é essa voz. Então, nós estamos nesses dias falando sobre o movimento das águas, a força das águas proféticas. E é sobre isso, né, como vocês já, desde o início do culto, o Espírito Santo já está ministrando, que nós vamos tratar. E olhando para um cenário sensorial, né, ligando o noticiário, ligando a TV, olhando na internet, a água tem feito um assolado a nação. A nação, literalmente, está debaixo em algumas regiões de água. A água, por si só, transborda e carrega essa força. Então, vários estados com enchentes, vários estados sendo tocados, vários estados passando por esse tempo, onde já dizem, né, que o mês de março é o mês das águas. Mas e quando falamos, irmãos, a respeito das águas proféticas? E quando se trata de água, não essa água apenas que nós estamos vendo na televisão, que a previsão do tempo nos diz, que cada dia que você vê a previsão do tempo, você não sabe se é melhor ou se é pior, né. Porque eles também são muito sensacionalistas. Então, uma moça falando da previsão do tempo, eu falei, gente, mas o que essa mulher está falando? Está dando uma trégua hoje, mas amanhã já começa tudo de novo e a água vai fazer isso e as chuvas vão fazer isso e vão romper com isso. Falei, nossa, desliga a televisão. E o Espírito Santo começou a tratar no meu coração e falar comigo a respeito, após cristiano, privilégio, gente, após cristiano, sentadinho ali, e já fica nervoso, né, aí chega e senta. Bora lá, né, somos aprendiz dele, então, né, ai, Jesus, até desconcentrou a pessoa. Mas vamos lá, não, não, irmão, tenho certeza que uma palavrinha vai ser ministrada no seu Espírito. Mas eu só vou falando comigo, para nós entendermos, né, o porquê dessa água e essas águas proféticas. E a água, na verdade, é uma alegoria, ela tem o papel, a palavra água, na Bíblia, de dar a imagem ao que não se tem imagem, para que a nossa compreensão possa ser, nós possamos entender um pouco mais quando nós lemos a Bíblia e a água permeia a Bíblia por muitos lugares. Várias passagens, vários momentos, Jesus fala da água, Deus se move nas águas e ministra a respeito disso. E a água, na Bíblia, representa o símbolo do Espírito Santo. A presença de Deus é um dos símbolos da água, a própria presença de Deus. E quando nós estamos falando de água nesses dias, é um símbolo, nós não estamos falando dessa água potável, dessa água, Que nós podemos olhar aqui e ler, Minalba, água calina, tem um pH de tanto, não. Mas estamos falando de águas proféticas. Água onde nós vamos beber dessa água, onde um dia tomamos dessa água e nunca mais. Repita comigo, nunca mais. Eu terei sede. Nunca mais. Estamos falando de algo que nos preenche. A única coisa que realmente dá sentido a nossa vida, dá sentido a nossa existência. Que é essa água que jorra do nosso interior, que é a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo. A água é um dos recursos naturais mais abundantes e mais essenciais na existência da humanidade, na face da terra. Nós sabemos que 70%, quase 80% do nosso corpo, ele é composto de quê? Composto de água. Ou seja, falar de água é falar de vida. Falar de água é falar de sobrevivência. É algo que não pode faltar. É algo que nós precisamos beber. Quem é que consegue viver sem tomar água? Ninguém. Como é gostoso, quando a gente, né, tá com aquele calor, com aquela sede. E de repente você vem e toma uma água e aquela água, uau. Que água boa. E pra ilustrar isso, desde o começo do culto, Deus já começou a falar a respeito da mulher samaritana. E não vai ser muito diferente. Porque eu vou falar sobre a mulher samaritana também. E aí lá em João, no capítulo 4, vamos ler um pouquinho pra gente entender esse contexto. Embora é muito conhecido, mas vamos rever. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana, que divisava com as terras de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado de viagem, assentou-se perto de um poço. Era cerca de meio dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar a água. Foi então que Jesus pediu. Poderia me dar um pouco de água? Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou. Como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu. Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim. E eu lhe daria água. Água pura. Água da vida. A mulher disse. O senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor tem mais recursos? Nosso antepassado de Jacó, que cavou o poço, bebeu dele, seus filhos, seus rebanhos, deixou para nós. Jesus disse. Quem beber desta água, mulher, nunca mais terá sede. Nunca mais. E esse diálogo, ele é incrível. Eu acho um diálogo, essa conversa de Jesus com a samaritana, essa aproximação de Jesus a essa mulher, essa conversa que ele está tendo com ela, eu acho algo assim, surpreendente. Jesus se aproxima com um amor tão grande, com uma compaixão tão grande, já com uma misericórdia tão grande. Porque além dos judeus e os samaritanos, não havia esse relacionamento. Se um judeu, se um samaritanos, tomasse água no mesmo copo, ou tocasse algo que um samaritano tivesse tocado, ele era afastado, ele era considerado impuro. Tamanha era essa distinção, essa diferença. E Jesus se aproxima daquela mulher. E o que mais me intriga aqui, não é nada demais, mas me intriga. É que Jesus olha para ela, e Jesus vê nela, uma fonte a jorrar. E assim como ele olhou para nós, ela tinha o seu contexto. Se nós continuarmos lendo o texto, quantos maridos, a sua reputação. Mas Jesus olha para aquela mulher, e ele a vê como uma fonte a jorrar. Ele fala, essa mulher, dentro dela, pode fluir um rio de água viva. Na nossa incapacidade, na nossa pequenez, na nossa ignorância, em tantas coisas. Um dia ele olhou para você, Carol. E ele falou, da sua vida, Carol. Você pode se tornar uma fonte. Porque eu não vejo como você vê. Eu vejo aquilo que eu já estou, já está determinado, antes mesmo, de você ser gerada, no vento da sua mãe. Já havia sobre a sua vida, um propósito. Já havia sobre a sua vida, algo estabelecido. E aí o Senhor te tira, daquele estado. E te traz para este lugar. Porque assim te diz o Senhor, eu farei de você jorrar água viva, para curar, para limpar esta geração. Para entrar em ambientes, onde muitas pessoas não vão entrar. Mas eu te posicionarei ali, te colocarei nesses lugares. Dá de beber a esse povo. Deixa jorrar da sua vida, filha. Deixa fluir do seu interior. Senhor, eu quebro argumentos da sua alma. Eu quebro argumentos da sua mente. Aquilo que te limitava, maldição hereditária. Eu rompo nessa noite. E uma fonte, coloque-se de pé. Oh, aleluia. E uma fonte. Algo novo. Oh, rabaxacanarababás. Eu deposito agora no seu espírito. Seja livre, mulher. Seja livre de toda a enfermidade física agora. Seja curada por esta água que jorra dentro de você. Eu ministro cura agora sobre a sua vida. Eu toco agora através do Espírito Santo de Deus. Cura divina em nome de Jesus. E o Senhor viu naquela mulher, gente. Uma fonte. Uma fonte a jorrar. E ali tem dois tipos de água. Água natural. Do poço de Jacó. E tem do poço artesiano. E a água da vida que Jesus transportava. A água da vida. Que fluía da vida dele. E fazendo uma analogia. Uma coisa era quando Deus se referia ao homem no velho pacto. Ele se relacionava de maneira exterior. De forma exterior. Quando ele andava com Adão e Eva, por exemplo. A Bíblia diz que ele visitava no jardim. Ao entardecer. Mas quando nós falamos da água da vida. Quando nós falamos do novo pacto. Quando nós falamos da nova aliança. Deus não se apresenta. Falando de uma água externa. Ele se apresenta através do Espírito Santo de Deus. Jorrando dentro de nós. Ele fala de uma morada. De um lugar habitacional. Ele não fala mais de uma visitação. Ele fala que rios de água viva. Fluirão do seu interior. Do seu interior. Não é aqui fora. Não é do poço de Jacó. Não é um balde. Que eu tenho que segurar na mão. E eu vou buscar água nessas profundezas. Não se trata disso. Mas ele fala de águas proféticas. Hoje ele se relaciona com o homem. No seu interior. Sua morada. Sua casa. Você é esse lugar. Você é esse tabernáculo. Não há nada mais sensorial. Não há nada mais tangível. Existe uma diferença irmãos. O que opera ao nosso redor. De modo ambiental. De algo que opera dentro de nós. De maneira habitacional. Há uma grande diferença nisso. E Jesus estava dizendo para aquela mulher. Filhinha. Você pode tomar dessa água. Mas eu vou te apresentar. Algo que vai sacudir a sua vida. Algo que vai mudar a tua maneira de pensar. Algo que vai mudar a tua cultura. Algo que vai quebrar os rótulos que você carrega. Algo que vai mudar a tua história. E é de dentro de você que vai fluir isso. Porque ele não está preocupado com o nosso histórico. Ele não está preocupado com a nossa história. Nós que temos uma visão distorcida de quem somos. Nós que não entendemos aquilo que portamos. Nós que muitas vezes não entendemos isso. Em outras palavras, aquele versículo. Jesus estava dizendo. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não o vê. Nem o conhece. Vós o conheceis. Porque ele vive convosco. E ele estará dentro de vós. Olha para o seu irmão e fala bem assim. Dentro de você. O Senhor falava comigo assim. Camila. Essa água transforma. Essa água transforma. E essa geração. Guarda isso no seu espírito. A nossa geração. Será conhecida. Por aquilo que ela porta. A nossa geração. Será conhecida. Por aquilo que ela carrega. Por aquilo que ela transporta. E eu vejo o Senhor nessa noite. Movimentando as águas do nosso interior. E dizendo. Você foi chamado para transportar. A minha presença. Pode fluir uma água boa. De dentro de você. Pode fluir. Ele vai sacudir a nossa vida. Ele vai limpar irmãos. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Nesse mês. Mas ele nessa noite está dizendo. Se você está sentado aí. Pode fluir de você. Algo muito maior. Do que aquilo que você está vivendo hoje. Do que aquilo que eu estou vivendo hoje. Novas revelações. Um novo tempo. Uma nova disposição. Em fé. Uma nova medida de graça. Não o piloto automático. De uma vida cristã. Não engatarmos a marcha no automático. E sairmos tocando a nossa vida. Nossos relacionamentos. Não. Mas quando Deus fala. Numa casa profética. Que vai movimentar as águas. Ele apenas diz. Prepara-te igreja. Prepara-te igreja. Eu estou pronto. Para liberar sobre este lugar. Eu estou pronto para limpar. Eu estou pronto para curar. É uma movimentação. Que parte de Deus. E não de nós. Nós respondemos. Agora a esse movimento. Nós respondemos. Agora a esse movimento. Ele disse. Que seria. O mês. Das águas. E quantos obstáculos. Quantas barreiras. Nós vamos estabelecendo. Quantas barreiras. Nós vamos colocando. Para que essa água. Não flua. De dentro de nós. Nos vemos. De maneira equivocada. De maneira distorcida. Perguntamos coisas. Para Deus. Do tipo. Será que Deus me escolheu. Para jorrar esta água. Não tem mal nenhum nisso. Permeia na nossa mente. Muitas vezes. Será que Deus. Realmente. Me viu. Deus viu aquela mulher. Naquela condição. Em que ela estava. E ele não hesitou. Em dizer. Você é uma fonte mulher. Ele olhou para a sua vida. Meu irmão. Ele conhece a sua história. Ele conhece. Quantos fios de cabelo. Tem na sua cabeça. Na minha cabeça. Isso não é novidade para ninguém. Ele sabe. Com quem ele está tratando. E mesmo assim. Ele olha para nós. E ele fala. Do seu interior. Fluirão. Rios. De água. Viva. Porque nós conhecemos. As nossas mazelas. Nós conhecemos. A nossa mente. Nós conhecemos. Muitas vezes. Quando a natureza adâmica. Governa as nossas vidas. E não a natureza de Cristo. Mas ele olha nessa noite. Eu vejo uma noite de inclusão. E eu vejo ele dizendo. Ao nosso espírito. Da sua vida flui. Um rio. Você tomou de uma água. Que nunca mais você terá sede. Amém. Quando Jesus. E nós fazemos essas perguntas. Né. Será que Deus. Me escolheu mesmo para jorrar. Deus não nos escolheu. Irmãos. Por sermos tão maus. Ou por sermos tão bons. Deus não nos escolheu. Como fonte. Por causa de nenhum atributo. Ele nos escolheu apenas. Através da sua pura graça. E falar de graça complica né. Porque nós estamos diante do autor da engenharia. Da graça. Então eu só me atrevo e ir até aqui. Quem quiser mais. Aprender mais sobre a graça. Já compra o livro. Realmente. É fantástico. É fantástico o livro. Mas é verdade. Pura graça. Não havia nada. Não havia nenhum mérito. E o Senhor falava comigo. O que vocês estão edificando. Não se trata de mérito humano. O que vocês estão edificando. É para que ninguém se glorie. Por isso foi apenas graça. A graça e a natureza de Cristo. A essência. Está no livro. É verdade. Não é para que ninguém se glorie. Não é para que ninguém diga. Que aquilo que está sendo edificado. Não. Por apenas graça. Você consegue identificar isso na sua vida? Irmãos. O novo pacto a graça. Se torna algo tão poderoso. E você começa a ter véus. Porque se aprende. O que a gente aprende da graça? Favor e merecível. E ponto final. É isso que a religião nos ensina. Irmãos. Quando você pega uma revelação. E escuta. E ouve. E lê. Eu falo através do livro Engenharia da Graça. Porque foi algo que Deus ministrou a vida do apóstolo cristiano. E que ele escreveu com a própria vida. Alvo dessa graça. E aí começa a nos. A gente começa a ler e falar. Meu Deus. Eu fui alvo. Dessa graça. Você consegue identificar isso na sua vida? Que não foi por nem um cabelinho bonitinho. Por um corpinho bonitinho. Por nem nada. E quando Jesus se aproximou daquela mulher. Ele não estava preocupado com a sua origem. A única coisa. A convicção que ele tinha. Que dela poderia jorrar uma fonte. Guarda isso. De tudo que eu vou falar. Da sua vida jorra uma fonte. Ele viu isso. Em você. O Senhor está querendo nesse mês as águas. Irmãos. Nos tirar de coisas superficiais. Nos levar a lugares mais profundos em Cristo. Nos levar a lugares. A novas revelações. Novos acessos. Novas realidades. Agora existem algumas coisas que eu não posso fazer por você. E você não pode fazer por mim. Existem atitudes e comportamentos. E buscar. E se render a isso. Está exclusivamente na sua mão. Porque senão você pode passar pelo mês das águas. E achar que foi mais um mês. Agora você pode abrir os seus ouvidos espirituais. E do seu jeito. Sem nenhum ritual. Você pode olhar para a sua vida. E conversar com o Espírito Santo. E falar. Para o Espírito Santo. Arranca da minha vida toda água parada. Arranca da minha vida todo entulho. Arranca da minha vida. Vem com a tua água poderosa. Vem com a tua vida. Vem com a tua força. Estou falando da presença do Espírito Santo. Que está em você. Isso jorra, irmãos. Jorrar é lançar de si. É sair como um jato forte. É brotar. É rebentar. De maneira súbita. De maneira intensa. De repente. A força das águas fará. Na vida de muitas pessoas. Neste mês. E eu declaro isso. Situações que estão paradas. Águas que estão paradas. O Senhor diz. Vai começar a jorrar. Vai começar a jorrar. Intensamente. Bruscamente. E o Senhor me diz. Apóstolo Cristiano. Que por um longo período. Nos últimos anos. Houve uma movimentação. Dessas águas. No seu interior. O Senhor começou a gerar. Essas águas. Gerar essas movimentações. Todas as revelações. Que Ele tem. Traga o seu Espírito. Mas. É começar um tempo. Começa agora um tempo. Onde você vai ver. O movimento das águas externas. Águas que estão paradas. Situações que estão paradas. O Senhor diz. Intensamente. Começará a brotar. O rebento de água. As comportas. Começam agora. A se abrir. Sobre a sua vida. Sobre situações que estão paradas. Você cria essa palavra. Pega para você. Pega para a sua vida. Você tem uma situação. Água parada produz dengue. O apóstolo falou. Não é verdade? Você tem alguma coisa. Que está parada na sua vida. Quem tem alguma situação. Que você olha e fala. Meu Deus. Isso é uma água parada. Seja na minha vida emocional. Seja na minha mente. Seja na minha vida externa. Receba esse decreto. Receba essa profecia. O Senhor está dizendo. Quando sairá como um jato forte. Sairá com força gente. Deus não está brincando conosco. Deus está marcando os meses. Deus está marcando as datas proféticas. Por que que Ele está marcando? Porque você vai olhar. Para o mês de março. E você vai dizer. As águas proféticas. Arrebentaram a minha vida. Com força. Com violência. Com força. Nesses dias. Em nome de Jesus. Não tem como essa água jorrar de dentro de nós. E nós não termos essas evidências. Gente é mais do que uma explosão da conversão. É mais do que só sair evangelizando todo mundo. É contínuo. É um jorrar. Que quando você abre a sua boca. Está jorrando. Quando você pisa. Está jorrando. Quando você entra em ambientes diferentes. Está jorrando. Sem religiosidade. Sem religiosidade. A religião. Irmãos. Ela nos engessa. Sabe o que ela vem falar para nós? Nos dá argumentos. Para que nós. Não vejamos o movimento das águas. Fique contido. Esteja onde você está. Deus está operando. Deus está fazendo. Deus está. Tudo bem. Deus está fazendo mesmo. A gente já sabe. Agora uma casa paterna. Uma casa apostólica. Ela fala. Levanta. Se movimenta. Porque Deus não te chamou. Para ficar parado. Para juntar entulho. Para juntar sujeira. Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer de você. Uma fonte a jorrar. Para a vida eterna. Ele quer gente. Aleluia. Jesus não está falando. Que Ele vai matar a nossa sede. A propósito. Eu vou tomar um pouquinho. Não é essa água. Que limpa aqui a garganta. Mas Jesus estava falando. Com aquela mulher. Eu estou depositando. Dentro de você. A minha própria vida. Mulher. Eu estou depositando. Em você. O meu DNA. Eu estou depositando. Em você. A minha genética. Eu estou quebrando. Com os argumentos. Da tua alma. Essa água. Que você está bebendo. Agora. Eu estou rompendo. Com maldições. Na sua vida. Eu estou curando. A enfermidade. Da tua alma. Eu estou curando. A enfermidade. Do teu físico. Vocês acham. Que Jesus ia passar. Ali desapercebido. Na vida daquela mulher. Sim. Ela se tornou. Uma potência. Saiu. Evangelizando. Falando. Para uma cidade. Porque não tem como reter. Quem aqui já tomou dessa água. E quando o Espírito fala. Não sente aquele fogo dentro de você. A voz dele que nos constrange. A voz dele que nos coloca onde nós temos que estar. Que mexe com as nossas entranhas. Que nos dá destino. Que nos faz ter destino. Saber onde nós estamos indo. Isso queima irmãos. E o Senhor falava comigo. Porque quando jorra. Transforma ambientes. Quando jorra irmãos. Transforma onde você está. Você se torna uma fonte. Jorra mesmo. Brota repentinamente. Intensamente. E daí todo mundo quer grudar em você. Para beber. E aí você manifesta o filho. E aí você dá de beber a quem tem sede. Nós precisamos ter mais consciência. Estar consciente do que nós temos dentro de nós. A religião banaliza muitas coisas. A religião quer trazer uma naturalidade. Coisas que não são tão naturais. São sobrenaturais. É vida de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo. É a natureza dele. Nós morremos irmãos. Nós fomos sepultados. Nós nascemos novamente. Da água. Do Espírito. Nós nascemos novamente. Chegou o tempo desse movimento. Sabe por que nós temos que ter essa consciência do que nós portamos? Para que nós não venhamos menosprezar. Desqualificar muitas vezes o que está dentro de nós. Com os nossos comportamentos. Com a nossa forma. Com a nossa conduta. Com tantas coisas. Você pode estar dentro da igreja todo domingo. Eu posso estar sentadinha aí. Religiosamente no meu lugar. E eu posso irmãos. Deixar de jorrar. Muitas vezes. Porque nós vamos colocando tanto entulho. Tanto empecilho. E olha para o irmão do lado. E olha para frente. E olha para trás. E nada está bom. E joga entulho nessa água. E joga entulho. Vamos abafar. Esse Espírito Santo. E aí você começa a ser guiado e conduzido pela sua própria voz. Você prefere ouvir a sua voz ou o som das muitas águas? Eu prefiro ser conduzida pelo som das muitas águas. Pela voz dele. E quando é necessário que a minha voz. Pôr ela no lugar dela. Quebrar os argumentos dela. A cada dia matar esta natureza. Se posicione para isso. Declare com a sua vida. Eu não fui chamado para ficar esquentando o banco. E com água parada ainda. Juntando mosquito dentro da igreja. Não. Não é o teu chamado. Como ele olhou para aquela mulher meu irmão. Ele olha para a sua vida hoje. Ele olhou para a minha vida. E ele disse. Pode sair água boa desta mulher. Pode sair sim. Aleluia. Mas nós colocamos tantas coisas. Obstáculos. Tantos complexos. Tanta falta de identidade. Ficamos tentando pegar coisas aqui fora. Para justificar a nossa incredulidade. Muitas vezes. Aleluia. A palavra do Senhor diz em João 7, 38. Hoje eu não vou alongar muito. Estou quase acabando já. Quem crê em mim. Como diz as escrituras. Do seu interior. Fluirão rios de água viva. Irmãos. Isso não se trata de um ambiente. Desculpa. Isso se trata de um ambiente. Um lugar. O Senhor falava comigo. Um lugar. Onde vocês precisam aprender. A desfrutar. Da minha presença em vocês. Será que desfrutamos da presença de Deus em nós? Quem crer em mim. Como diz as escrituras do seu interior. Fluirão rios de água viva. Repita comigo. Eu preciso aprender. A desfrutar. Da presença. Do Espírito Santo. Na minha vida. Então por que que. Nas nossas tomadas de decisões. Nós não consultamos a Ele. Por que que não consultamos o Espírito Santo. Por que que não perguntamos. Espírito Santo. Isso faz parte do teu propósito. Isso é um plano do Senhor. Essa movimentação que eu vou fazer. Isso que está sendo gerado no meu Espírito. Ou na minha vida. Faz parte da movimentação das águas. Ou é uma movimentação da minha alma. Discernir irmãos. Discernir as águas. Discernir. Para que cada passo que nós venhamos dar. Sejam passos precisos. Sejam passos. Coerentes. Tem um versículo. Eu vou. Era o último. Mas eu já vou falar dele aqui. Porque veio o meu coração. Tem um versículo que fala assim. Lá em. Em Jeremias. Ah não. Não é essa parte. Peraí. Aleluia. Vocês estão comigo? Tem um versículo que fala assim. O meu povo. Jeremias 2.13. Meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram. A mim. A fonte. A fonte. De água viva. De água viva. E cisterna rachada. Meu irmão. Reservatório rachado. Não retém nada. Porque quando você está no propósito. Você pensa coletivamente. E aquilo que você produz. É para o reino de Deus. E isso é ser fonte. Isso é jorrar. Isso é tocar quem está a sua volta. Mas a Bíblia diz. Que eles cometeram dois delitos. Abandonaram o Senhor. E se desconectaram da verdadeira fonte. São escolhas. Todas essas coisas são escolhas. O povo escolheu isso. E o profeta anunciou por 40 dias. Vocês estão abandonando. Vocês estão saindo da fonte. Era o clamor. Ele gritava. Ele declarava isso. Jeremias clamava. Apontava para o povo. As águas proféticas. Vêm nesses dias. Nada mais e nada menos. Do que revelar essa presença. Que está dentro do seu interior. Quantos querem esta revelação? Quantos querem mais desta revelação? Liga sua mão um pouquinho. Feche seus olhos. Fale Espírito Santo. Eu quero ter esta revelação. Eu quero ter o valor. Eu quero ter o entendimento. E a compreensão. Daquilo que eu porto. Daquilo que o Senhor me chamou. Para jorrar da tua presença. Espírito Santo. Fale com ele. Me limpa. Purifica-me. Amém. E o Senhor ministrou o meu espírito. Para acabar. Indo para o final. O Senhor falou. Sim Camila. Você está diante de um povo imparável. O Senhor falou. Você está diante de um povo imparável. Ininterruptos. Um povo que não desiste. Um povo que não para quando as coisas apertam. Um povo que não para. Um povo imparável. Irmãos. A força da água é algo tão violento. Ainda que ela esteja em um açude. Ainda que ela esteja em uma represa. Se um parafuso. Se um controle que é feito daquele lugar. A gente tem vários exemplos de coisas recentes. Que nós vivemos. E assistimos a nossa nação. Se um mecanismo para de funcionar. Se um parafuso sai de lugar. Se uma segurança é danificada. Assim como nós vimos em Brumadinho. Nada. Nada detém. Nada. Levou aquela cidade. Varreu aquela plantação. Varreu aquela história daquela cidade. Nada. 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 Agora eu te pergunto. Se uma água natural. Tem essa força. Se uma água natural. Que fica ali num reservatório. Sendo controlada. Regidas por aquelas normas e protocolos. Quando algo sai do padrão. Ela tem essa força. Quem pode parar. Quem pode deter. Pessoas portadores. Da presença. Do Espírito Santo. Quem pode nos deter irmãos. Quem pode deter. Quando um povo tem a revelação. Daquilo que porta. Daquilo que transporta. Da presença. A revelação de Cristo. No nosso interior. É como uma enxurrada. Em Taubaté. Que vai varrer. Esta cidade. Que vai limpar. Esta cidade. Porque ela começa a jorrar. Nas universidades. Porque ela começa a jorrar. Nos hospitais. Porque ela começa a jorrar. No condomínio que você está. Na nação que você pisar. Olha para o seu irmão. E fala. É incontrolável. É incontrolável. E Deus falou. Eu estou forjando. Pessoas imparáveis. Ininterruptas. Somos forjados dessa forma. No ministério de mulheres. Ali ao lado da apóstola Leila. Ela mesmo diz. Procura nesse exército. Mulheres que o câncer não parou. Mulheres que passaram por situações de infertilidade. E não foi motivo para parar. Eu posso dar o microfone a vocês agora. E eu tenho certeza que vocês têm um argumento. Um testemunho. De uma situação. De algo que você viveu. E que você diz. Isso não pode me parar. Porque você faz parte dessa casa. Quantas vezes eu tive vontade de parar. Quantas vezes nós temos vontade de parar. E o corpo de Cristo. E esta família. E esta casa. Ela nos levanta. Ela nos sustenta. Ela nos coloca de pé. E ela diz. Você é imparável. Continue. Não desista. Quantos são filhos dessa casa. Já tiveram uma experiência neste lugar. Nessa situação. Levante a sua mão. Olha isso. Somos um povo imparável. Somos um povo imparável. E o Senhor falava. Que as águas também nesses dias. Para fechar. Ela. Irá romper muitos limites. Irmãos. Eu tenho um pânico de água. A Leila e o Kiko sabem. Uma vez eu fui mergulhar. Com eles. E eu tenho uma. Tinha. Tenho um pavor mesmo. E no carnaval agora. Eu tive uma experiência. Falando de limites. E o apóstolo falou domingo. Deus coloca limites. Para que você possa superar. Para que a cada limite. Cristo seja formado em nós. E aí irmãos. Eu cheguei num passeio lá. Falaram que era um tal de passeio. De flutuação. Vai eu né. Aí eu fui passear. Tal. Eu cheguei lá. Chamava Gruta da Lapa Doce. Eu falei. Já Gruta. Já não gostei né. Falei. É fechado. E aí. Aquela água. Era Gruta da Lapa Doce. Gruta azul. Era água. Aquela água azulzinha e tal. Aí eu já cheguei. O pessoal já foi colocando os equipamentos. Todo mundo experiente. Já botou aquelas coisas todas lá. Eu já olhei. Já botei o pé para trás. Falei. Eu. Ah mas não vou nesse negócio. Havia um limite. Estabelecido. Eu não estou falando de um medinho. Um dia eu grudei na lei. Quase morri. Eu e ela junto. Mas na hora Deus até começou a falar comigo. Você é um apóstolo. Ele te puxou na minha filha. Ele te puxa. Ele te tira de onde você está. Eu falei para ela depois. E me tirou mesmo. Vai para ti. Aí gente. Eu olhei para aquele negócio. Botei tudo aqueles negócios lá. Já suava. Meu coração acelerado. Havia um limite. E aí o moço falou assim. Então tá bom. Vamos começar o passeio. Eu falei. Qual que é a profundidade? Ele 14 metros. Eu falei. 14 metros. Botou aquele pé de pato. Não sei mexer com essas coisas né. Vocês sabem que eu não sei. Eu ando com o meu. Com o meu. Muito bem. Com o meu. Com o meu macarrão. Né. Nado muito bem com o meu macarrão. Às vezes eu pulo. Já jogo 10 macarrões assim. Pessoal. Brincadeira. Mas aí gente. Eu sentei. O pessoal já estava indo. Eu falei. Amor. Não vou não. Ele olhou assim. Caminho. Não tem como. A gente tem que atravessar para o outro lado. Eu falei. Eu não vou. Mas aí na hora o Espírito Santo falou comigo assim. Há algo do outro lado. Que só se você atravessar. Que eu te mostro. E do outro lado gente. Por isso que o nome era Gruta Azul. Tinha uma água azul. Transparente. Com peixes. Você nadava no meio dos peixes. Coisa que. Você nunca tinha né. Sair lá de Cariacica. Espírito Santo. Não tinha Gruta Azul lá. Aí. Simplesmente eu falei. Eu vou. Se tem algo do outro lado. Mas tinha um limite. Eu tinha que atravessar. Né. E fui indo. Aí quando chegou na metade do negócio. Porque é caverna. Então chega um momento que você está. Com aquela água e tal. E a sua cabeça fica um pouquinho. Afastada só da caverna né. Então se você tem pânico. Síndrome do pânico. Você já dá um atestado de. Já procura alívio. Aí gente. Eu fui. E aí teve um momento que ele falou assim. Olha. Agora nós vamos apagar todas as lanternas. E você vai relaxar. Eu falei. O que? Dentro de uma gruta. Com a profundidade de 14 metros. Agora você se solta no colete. Que ele te segura. Eu falei. Eu não faço isso. Mais de jeito nenhum. E ele falava. Vamos filha. Relaxa. Eu falei. Tá bom. E ali irmãos. Eu falei. Eu não tenho outra alternativa. Porque se eu quiser ver. O que está do outro lado. Eu preciso romper com os meus limites. Eu preciso romper com os meus medos. Os meus medos não podem me paralisar. Daí eu descansei. Fiquei. Vamos. 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 Liga logo essas lanternas. E aí ligou. Eu fui. E aí quando eu cheguei no final. Ele falou assim. Agora vem a surpresa. E aí. Coloca a gente num lugar assim. Solta você. E aí você mergulha. Quando você mergulha. Você vê. Preciosidades. Coisas que você não veria. Na profundidade em que eu estava. E não. Também não iria ver. Se eu tivesse ficado lá atrás. Eu quero te encorajar nessa noite. A romper com seus limites no mês de março. Qual é o limite? Que você estabeleceu. Porque Cristo não estabeleceu nenhum pra você. Qual é o limite que você precisa romper? Que você precisa dar um passo a mais. Que Cristo está querendo te mostrar coisas do outro lado. Mais profundas. Está querendo abafar todas as vozes aqui em cima. Porque lá embaixo a voz é só dele. Nos tirar desse evangelho superficial. E nos levar a esses lugares. A essas profundezas em Cristo Jesus. Vamos romper limites? A força das águas é pra isso. Coloca-se de pé. Repita comigo assim. O reino de Deus. Pertence a pessoas. Imparáveis. Irmãos. Noé não parou. Na hora que eu estava escrevendo isso aqui. Deus falava comigo. Camila. Noé teve um comando. E ele disse. Construa uma arca. Deus disse pra ele. Construa uma arca. Ele não parou. Irmãos. Não importa o que aconteceu. Ele não parou. Neemias ouviu dizer. Que as portas de Jerusalém estavam queimadas. Neemias falou assim. Eu não posso me conter aonde eu estou aqui. Como copeiro do rei. Neemias falou. Eu vou movimentar as águas. Naquele lugar que está assolado. E ele não parou. Não importou com as intimidações de Sambalat. De Tobias. Com as cartas. Ele não parou. Ele disse. Eu não vou me deter a isso. Não se renda meu irmão. Se posicione nesses dias. Você sim. É imparável. No Espírito Santo. Naquilo que você porta. Naquilo que joda a sua vida. E podemos dizer também nesta casa. Olhando para 10 anos de história. Este ministério. Não parou. Nós estávamos falando sobre isso ontem. Não paramos. Nos lendo. A gente estava recordando ontem. Quando chegamos aqui. Com aquele chão cheio de graxa. Fazendo um ato profético. Como que Deus fez a transição. Uma ligação. Duas ligações. E não. Tudo bem. Está fechado. Está no outro dia. Já estava. O povo caminhando para cá. E quando chegou aqui. Você acha que esse prédio era bonitinho desse jeito. Você que chegou agora. Você acha que tinha todos esses aparatos. Não tinha. Era um povo segurando um mel. Segurando um leite. Para fazer um ato profético. E para declarar. Que essa terra. Manaria. Leite e mel. Leite e mel. E hoje ela está jorrando. Jorrando. As águas não param nesta casa. Graças a Deus. Pelo temor do Senhor. Homens e mulheres de Deus. Que Deus tem levantado aqui. E as águas proféticas. Porque há um povo imparável. Só para. Para ouvir a voz dele. Só para para perguntar. Numa reunião. Igual nós estávamos ontem. Com o nosso coração palpitando. Só para. Não é verdade Kiko? Para falar Senhor. Para onde o Senhor vai nos direcionar. O líder desta casa. Só para. Para ouvir a voz do Espírito Santo. Repita comigo. Somos um povo imparável. Amém? Vamos orar nesta hora? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Uma presença do Espírito Santo. Jorrando. Eu queria declarar isso sobre a sua vida. Pai que essa palavra produz a vida em nós. Que véus sejam tirados agora da religião. Coloque a mão aí no seu ventre profeticamente. Senhor que águas. Água viva. A tua presença poderosa. Venha romper agora com todo o estanque. Com tudo aquilo que está parado Senhor. Com tudo aquilo que não está produzindo vida. Com tudo aquilo que não está produzindo Deus. Para o teu reino. Aquilo que o Senhor espera. Rompe isso de nós. A começar na minha vida Espírito Santo. Meu irmão. Eu declaro que neste mês de março. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. De uma maneira. Sobrenatural. Você que clama a Deus. E que fala. Mas eles falam tanto. Que ouvem a Deus. Que param para ouvir a Deus. Você que está fazendo esse questionamento agora. E sentado. O Espírito Santo manda te dizer. Isso é para você. E essa água começa a jorrar na sua vida. Agora. Agora. Nós profetizamos. A força das águas proféticas. Rompendo toda a situação. Rompendo Senhor. Tudo aquilo que está parado. Rompendo tudo aquilo que está Senhor. Há anos. 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 Irmãos. Eu quero profetizar sobre pessoas que tem situações há anos paradas. Senhor. Eu tenho uma causa diante do Senhor. Pai. Anos. Vinte anos. Trinta anos. Uh. E a mão dele começa a mexer. Irmãos. Começa a movimentar. Você terá respostas no mês de março. Um mês de respostas. Em nome de Jesus. Vamos terminar adorando? Governar é uma questão de tempo. Para quem aprender a andar. Aliançado.